Um jogo que para os atleticanos seria apenas uma confirmação do favoritismo, mas a noite foi mesmo do time de São Paulo. Primeiro tempo, o tricolor paulista atacou, deixou o goleiro do Galo preocupado. O time do São Paulo ficou com o passe de bola a maior parte dos primeiros 45 minutos, mas sem grandes chances de gol. O gol, o Ronaldinho, cobrou falta, mas não acertou o gol adversário. A partida, encarada como um treino pelo próprio Ronaldinho Gaúcho, virou coisa séria no segundo tempo. Aloísio sofreu pênalti cometido por Leonardo Silva, que recebeu o cartão amarelo e não joga na próxima partida pela Libertadores. O goleiro Rogério Sene bateu e marcou. São Paulo 1, Atlético Mineiro 0. Ganso passa para Osvaldo, que marca o segundo gol da competição. Com o placar, o São Paulo enfrenta mais uma vez o time mineiro e fica em segundo lugar na classificação do grupo. Dono do melhor ataque da Libertadores, com 16 pontos, o Atlético Mineiro finalizou apenas duas vezes contra o gol de Rogério Sene, durante os poucos mais de 95 minutos. Com o placar. Com o placar, o Flávio Sene bateu, com 18 pontos, o Atlético Mineiro finalizou apenas uma vez. Com o placar, o Flávio Sene bateu, com 18 pontos, o Atlético Mineiro finalizou apenas uma vez. Obrigado.